Pessoal, boa tarde. Hoje, para o plantão de março, escolhemos um tema de extrema importância e que gera muita dúvida para aqueles que investem nos Estados Unidos, o Tax Return US. Mas antes de entrar nas especificidades do Tax Return, resolvemos trazer um pouco da nossa história e da nossa experiência nesse processo. Como vocês sabem, a SHIELD faz parte do grupo Ativory, que teve sua fundação em 2012, realizando investimentos imobiliários nos Estados Unidos. E desde 2012, nós buscamos as melhores soluções tributárias para essas operações. Com o passar do tempo, o atendimento aos clientes não ligados ao grupo Ativory cresceu muito e a SHIELD International Tax ganhou protagonismo, incluindo a criação de uma marca própria, novos sócios, atendimento personalizado para esses clientes SHIELD. Com a evolução desse modelo de atendimento, hoje, temos uma equipe formada por um CPA para a entrega de todas as declarações de Tax Return para os nossos clientes. Um pouquinho dos números que a gente já passou da outra vez, mas relembrando aqui, nós já fizemos mais de 600 estruturações internacionais, mais de 200 clientes contratam nosso serviço recorrente, entregamos anualmente mais de 300 declarações de Tax Return, e a gente vai falar especificamente delas hoje, possuímos cliente em mais de 9 países e arquivamos, todos os anos, mais de 100 balanços em países com tributação favorecida. Relembrando aqui, o nosso time criou em 2023 um canal no WhatsApp sobre a PL e, por conta do engajamento de todos vocês, esse canal irá continuar com fatos relevantes, notícias, atualizações. Para fazer parte desse canal, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. A gente vai deixar ele aqui um minutinho da tela, para quem ainda não faz parte. E vale ressaltar que, na próxima semana, faremos um plantão sobre a Iene. O Eric já já vai dar mais informações. Essa Iene saiu hoje, então, na próxima semana, teremos um plantão. Então, fique ligado aqui no radar e a gente vai te passar mais informações por lá. Hoje, conosco, teremos os principais executivos da Shield, trago eles aqui. Adriele Oliveira, responsável pela equipe de gestão fiscal, que discorrerá sobre Tax Return, quando ele se aplica, quais são os impactos, cronograma, tipos de empresa e tudo que você precisa saber sobre o tema. E o Eric Abramovits, nosso Wealth Planner, ficará responsável por trazer essa informação sobre a Iene, que eu sei que está todo mundo esperando, enquanto preparamos o próximo plantão da semana que vem. O Eric também vai ficar responsável sobre dar um disclaimer para o plantão de hoje. Passo a palavra para ele a seguir. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, pessoal, por mais um evento aqui conosco. Nos últimos meses, a gente teve aqui inúmeras interações, correto? Por conta não só do reto de lei das offshores, mas agora aqui um outro centro de expertise nosso, que também é a atuação nos Estados Unidos. E sempre o nosso intuito aqui é divulgar informação, considerar novos materiais. E aqui a gente faz um disclaimer específico, que aqui a gente não dá nenhuma assessoria tributária específica, nenhum racional aqui pode ser aplicado pelo caso concreto. É sempre bom você ter em mente que linhas gerais não se aplicam a casos específicos. E aqui a gente só vai tratar linhas gerais, de fato estabelecer aqui informações super importantes a partir do mercado de tributação americano. Perfeito. Este webinar não substitui a contratação dos nossos especialistas. Então, vamos lá. Passando aqui, dando dois passos para trás, na verdade. Antes de falar sobre como funciona o tax return nos Estados Unidos, é bom a gente entender um pouco da diferença entre os tipos de empresa e a classificação fiscal. Isso normalmente gera um pouco de dúvida e eu vou passar a palavra para a Adriele explicar um pouquinho justamente sobre os tipos de empresa e as possíveis classificações fiscais. Boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês em mais um plantão. Bom, a ideia desse plantão é falar um pouco de tax return, mas de forma simples para que vocês possam entender como é que é a sistemática nos Estados Unidos. E como a Olivia falou, né? Acho que a primeira confusão que gera é a parte societária e a parte fiscal, né? Qual é a diferença entre elas? Existe a parte societária, ou seja, o tipo da empresa. Ela pode ser uma empresa LLC ou ela pode ser uma empresa Corporation, mas ela sendo LLC ou ela sendo Corporation, ela pode ser tratada fiscalmente de várias formas. Então, aqui acho que o ponto principal é, você pode constituir um LLC, mas ela pode ser taxada, por exemplo, uma empresa Partnership, uma empresa C Corporation, uma empresa S Corp, por exemplo. Então, nos Estados Unidos, existem os formulários de eleição, que é chamado de Election. Com esses formulários, a gente consegue mudar fiscalmente a empresa. Então, ela nasce uma empresa LLC, mas ela vira fiscalmente para o físico americano, uma empresa C Corporation, por exemplo, que é o formulário 8832 para fazer esse tipo de eleição. Para as empresas Corporation, também segue a mesma sistemática. Então, uma empresa Corporation, ela pode ser C Corp ou ela pode ser S Corp, né? Se ela fizer também o formulário de eleição, que é o 2553, e aí a gente transforma ela numa S Corporation, uma empresa menor, vamos dizer assim, né? E a diferença entre a LLC e a Corporation tem diversas. A LLC é uma empresa mais flexível, né? A Corporation é uma empresa mais engessada, mas o tipo de estrutura que você vai criar vai depender muito do tipo de empresa, dos sócios que ela tem. Então, por exemplo, vai ser um único sócio, vai ser mais sócios. Esses sócios, eles são residentes, eles não são residentes. Por exemplo, a S Corporation pode ser aplicada para pessoas que são residentes nos Estados Unidos. Então, tudo isso é levado em conta e por isso que é interessante você fazer sempre um planejamento tributário para entender qual é a melhor estrutura para você criar, né? Porque os custos também são diferentes para cada um tipo de empresa. E aí você cria o melhor tipo de estrutura para você e depois trata ela fiscalmente como também ficar melhor em relação aos impostos. Perfeito. Algo, inclusive, que a gente leva muito em consideração no planejamento dessas estruturas são os tipos de ativo que os clientes vão investir além dessa estrutura familiar, né? Como a Adriele mencionou. E passando aqui, então, uma vez que essa empresa está formada com o seu devido planejamento tributário e aí a gente deixa no rodapé aqui o nosso QR Code para você falar com um dos nossos assessores e eventualmente agendar o seu planejamento tributário com o Eric, tá? Uma vez que essa empresa está formada começam a surgir dúvidas quanto às obrigatoriedades de entrega que é justamente esse nosso próximo tópico, tá? É, exatamente, Olivia. E essa questão da obrigatoriedade de entrega normalmente as pessoas linkam com rendas auferidas. e a partir de 2018 a maioria das empresas americanas independente se houve renda ou não você deve reportar ao fisco americano a declaração. Isso é um benefício para você, né? A gente sempre costuma dizer para os nossos clientes que é melhor entregar mesmo que você reporte prejuízos porque você pode se beneficiar isso futuramente. E aqui um ponto importante sobre os Estados Unidos é porque existe a declaração tanto no nível federal quanto no nível estadual. Então é importante você olhar também o estado de formação da sua empresa os investimentos que você detém, né? Qual é a renda reportada em cada estado porque cada estado lá tem uma regra própria. Então é importante também a gente analisar a parte estadual além de olhar a parte federal. Já aconteceu inclusive casos de clientes fazerem cotações cotações desse serviço de tax return eles não tiveram nenhum... A gente analisa essa documentação vê que eles não tiveram nenhuma renda e a gente dá essa opção, né? De ele declarar ou não mas sabendo que fazendo a declaração ele pode usufruir desse benefício no futuro. Certo, Adriele? Exatamente. Isso é carregado no tax return e você vai observar que tem um anexo chamado care over. Então nesse care over você consegue acumular por ano todos esses prejuízos eles são aproveitados no momento que, por exemplo você vier a ter um lucro e um imposto devido esses prejuízos anteriores eles são deduzidos no seu imposto devido. Perfeito. E aí a gente tem mais uma obrigatoriedade de entrega, né? Que é o tão famoso formulário 1040. Vamos explicar o que é esse formulário. É, o formulário 1040 é para pessoa física. Então acho que a primeira dúvida que gera é não sou residente preciso entregar só precisa fazer declaração nos Estados Unidos para quem é residente e aqui a gente vem separar em dois blocos, né? Os residentes que é o formulário 1040 e os não residentes que é o formulário 1040NR, né? Praticamente para os cidadãos americanos aquele que ultrapassar a renda da dedução padrão que a gente chama de standard deduction precisa reportar o tax return. Para aquelas pessoas também que adquiriram o green card e também está acima dessa dedução precisa entregar e além disso nos Estados Unidos existe um teste de presença substancial que aí ele olha para a contagem de dias que você esteve nos Estados Unidos nos últimos três anos e se você ultrapassar 183 dias você também é considerado residente para fins fiscais nos Estados Unidos. Então você precisa... Desculpa, Adriele como que é feita essa conta? Porque muitas vezes o cliente ele conta os 183 dias corridos e fala ah, eu não passei 183 mas ele não está fazendo essa conta da forma correta, né? É, exatamente você tem que sempre olhar os últimos três anos então o cálculo é um terço no último ano e um sexto no terceiro ano antes da declaração então você não olha só o ano corrente você olha os últimos três anos um ano corrente dois anos anteriores se juntando esses três anos um terço do ano anterior um sexto do terceiro ano você precisa declarar como residente para fins fiscais nos Estados Unidos agora se você não é residente para fins fiscais nos Estados Unidos mas você auferiu renda nos Estados Unidos e também realiza algum tipo de negócio você também precisa reportar o 1040NR que é o caso da maior parte dos nossos clientes que são residentes fiscais no Brasil e tem algum tipo de operação nos Estados Unidos tem algum tipo de investimento lá seja através de uma LLC de uma Corporation ou enfim outros veículos esse é o formulário que a maior parte dos nossos clientes acaba preenchendo exatamente Olivia é e a gente não pode deixar de pontuar o cronograma de entrega para esse Tax Return uma vez que os prazos desse imposto de renda nos Estados Unidos eles são bem diferentes dos prazos dos brasileiros o nosso prazo aqui do imposto de renda no Brasil e isso acaba gerando muita dúvida muita preocupação nos Estados Unidos existe uma extensão desse prazo então vamos falar um pouco Adriely sobre esse cronograma é exatamente acho que o que gera mais confusão até porque a entrega da declaração difere do pagamento do imposto que normalmente também é uma dúvida muito levantada então como é que funciona nos Estados Unidos você tem dois tipos de deadline o primeiro que normalmente encerra em abril então vai depender do tipo de classificação fiscal da empresa e se você for residente ou não residente segue o mesmo deadline então por exemplo formulário 1065 o deadline o primeiro deadline é 15 de março o 1120 por exemplo de empresas corporation depois eu vou falar um pouco mais de detalhe o que é cada formulário mas só para vocês entenderem por exemplo partnership 15 de março corporation 15 de abril e aí quando você realiza a extensão de prazo você tem uma extensão aí por mais seis meses então 15 de março passa a ser a entrega 15 de setembro e 15 de abril passa a ser a entrega 15 de outubro e para as declarações na pessoa física que é o 1040 e 1040NR é 15 de abril o primeiro do deadline e o segundo deadline 15 de outubro junto com as empresas corporations perfeito então vamos vamos falar agora como a Adriele falou os formulários nos Estados Unidos são bem diferentes do IRPF brasileiro vamos mostrar o que que significam esses números e para qual empresa que eles se aplicam bom aqui a gente separou os principais formulários então por exemplo os 5472 são para a empresa single member ou seja empresa de um único sócio como é que funciona esse 5472 ele é um anexo do 1120 então por exemplo se você tem uma empresa LLC que detém um único sócio você vai entregar o 1120 em branco e vai anexar o 5472 com as informações isso se você detém mais de 25% da empresa e for um estrangeiro que normalmente é o caso dos nossos clientes ou possui uma empresa que detém uma empresa americana ou é não residente que também precisa entregar o 5472 ele já tem mais de 25% o 5472 ele tem mais informações por exemplo de empréstimos entre intercompany law ou entre a própria pessoa emprestando para a empresa tem o total do ativo é diferente um pouco dos outros formulários o 1120 e o 1065 por exemplo é como se fosse uma demonstração de resultado então 1120 para a empresa corporation você consegue observar todas as receitas e todas as deduções para entender a origem daquele imposto e o 1065 a mesma sistemática então receitas e despesas você vai identificar o seu imposto lembrando que nos Estados Unidos você pode arquivar eletronicamente e às vezes o fisco rejeita esse formulário eletrônico pelo EFI e você precisa enviar via física então normalmente quando você recebe do CPA o formulário você não recebe esse 1120 esse 1065 por exemplo você vai receber provavelmente um formulário chamado 8879 que é o formulário eletrônico desses formulários vamos dizer principais de cada empresa então isso também gera muita confusão porque o 8879 basicamente tem a informação total não tem informação detalhada do que vai trazer o 1120 e o 1065 por exemplo e o 1040NR perdão Adriele esse 8865 8879 é como se fosse um formulário mãe do 1120 e do 1065 para esse arquivamento certo? É é como se fosse a gente só consegue arquivar eletronicamente se a gente enviar esse formulário é um resumo desse detalhamento do 1120 e do 1065 são poucas linhas que tem lá e vai ter o campo de assinatura onde o cliente assina e a gente tenta arquivar eletronicamente aquela declaração e o 1040NR que é para pessoa física não residente ele também segue essa sistemática e também tem o 8879 que vai arquivar eletronicamente esse formulário então a gente tem os formulários que são formulários de arquivamento eletrônico e a gente tem formulários que dá todo aquele detalhamento das receitas das despesas e se você observar o Tax Return ele compõe muitos outros formulários porque é tanto no nível federal quanto no nível estadual o que a gente trouxe aqui é no nível federal mas por exemplo a depender do estado por exemplo a Flórida você vai ter o 8453 F e aí você vai ver também que sempre tem uma letra que normalmente ele linca com o estado e você declarou algum tipo de renda ou prejuízo então o Tax Return acaba sendo muito extenso e aí uma dica que a gente dá para os nossos clientes é justamente observar esses formulários que são os formulários principais da sua declaração perfeito e seguindo essa lógica de quais são os tipos de empresa quais são as obrigações de cada uma dessas empresas seus respectivos formulários cronogramas de entrega a grande pergunta como eu pago o imposto e qual que é essa sistemática de tributação vamos tentar falar de forma didática para que todos possam entender é um pouco complexo e muito diferente do Brasil então vou tentar simplificar para vocês entenderem a sistemática de tributação nos Estados Unidos bom a gente separou em dois blocos aqui empresas transparentes e empresas corporation as empresas transparentes né a LLC que a gente falou logo no início ela é chamada de pass-through né e é transparente justamente porque não tem tributação no nível da empresa a tributação ela ocorre sempre no nível dos sócios o que ocorre com esse tipo de empresa por exemplo são retenções na fonte né então às vezes se você tem uma renda ordinária nos Estados Unidos você sofre uma retenção no nível da empresa ou se você também tem um ganho de capital você vai sofrer uma retenção que é uma forma do fisco americano tem de garantir que o imposto vai ser pago e aí no momento que a gente faz a declaração dos sócios a gente analisa se houve um pagamento a maior ou não para uma possível restituição então o que a gente separou aqui os principais pontos então empresa corporation a tributação ocorre no nível da empresa mesmo e é uma alíquota fixa 21% para qualquer tipo de rendimento que você tenha na empresa já as empresas transparentes ela sofre dois tipos de alíquotas para ganho de capital uma alíquota e para as rendas ordinárias é uma outra alíquota então rendas ordinárias vai de 10% a 37% e ganho de capital 15% ou 20% a depender do tempo do ativo e aí lembrando que a tributação ocorre no nível dos sócios então além de você entregar a declaração da empresa você também precisa entregar o 1040NR por exemplo se você não for residente que aí sim você vai de fato analisar aquele imposto devido que é uma tabela progressiva que a gente vai falar no próximo slide que ela segue de 10% a 37% e as empresas single membro é um ponto que a gente colocou aqui é o FERPTA que é uma retenção também de 15% para estrangeiros que vai comprar um imóvel nos Estados Unidos então quem está vendendo um imóvel ele retém esse imposto a 15% e depois quando você adquire ele e você quiser vender por exemplo você informa na declaração que você já teve esse imposto retido ele abate no seu possível imposto sobre ganho de capital e aí de fato você paga apenas o valor que ficar remanescente então como é que funciona transparente tributação ocorre no nível dos sócios né pass through e aí não tem imposto de dividendos por quê? porque automaticamente todo lucro ele já é distribuído para os sócios diferente de uma corporation muitas vezes as pessoas chamam de bitributação né é uma empresa que tem bitributação e por que bitributação? porque você paga no nível da empresa 21% e depois se você for distribuir para um sócio por exemplo não residente você vai pagar 30% sobre esses dividendos então por isso que tem essa bitributação diferente das empresas transparentes que só ocorrem no nível dos sócios mas pode ocorrer como eu falei anteriormente algum tipo de retenção na fonte a depender da natureza da renda perfeito e só lembrando aqui pessoal a gente vai passar pelas dúvidas enviadas por vocês mas dúvidas ao longo da apresentação são muito bem-vindas podem mandar aqui no Q&A a gente já recebeu a primeira dúvida aqui do Daniel a gente passa por ela tá mas só para a gente terminar o raciocínio aqui da Adriele sistemática de tributação para não residentes nós sempre respondemos os clientes que sendo residentes fiscais nos Estados Unidos ou não a gente precisa se atentar se a gente tem obrigações a cumprir com o fisco e esse próximo slide mostra justamente o que a Adriele mencionou essa sistemática de tributação para não residentes porque até agora a gente falou apenas de como que a gente tributa empresas americanas que naturalmente são residentes fiscais nos Estados Unidos então passando aqui pela tabela Adriele como que a gente lê isso aqui é exatamente Lívia então como é que funciona é uma tabela progressiva e ela vai de 10% a 37% isso é bom para o contribuinte por quê? porque você não tem uma tabela fixa de acordo com a sua renda você vai progredindo essa alíquota à medida que você vai ultrapassando as faixas então por exemplo se você tem uma renda aí de 44 mil dólares você vai tributar até 11 mil dólares a 10% de 11 mil a 44 12% e o que ultrapassar esses 44 mil da faixa de 12 é o que você vai pagar a 22% então acaba que no final das contas você nunca vai encontrar uma alíquota que segue certinho esse 10 a 37 você vai encontrar às vezes 17% 25% justamente porque é uma média entre essas faixas de renda por alíquota aplicada e é um benefício porque você por exemplo se você ofere 44 mil dólares você não vai pagar 22% todo esse montante você vai segregar de acordo com as faixas existentes aí anteriores a 22% por exemplo só uma contribuição aqui também aqui a gente tem uma grande alternativa de planejamento tributário para aquelas pessoas que planejam fazer um planejamento pré-emigratório para os Estados Unidos porque aqui no momento você fazia uma declaração em conjunto nos Estados Unidos além de você ter a simplificação operacional de custos no tax return você pode ver aqui a partir dessa terceira coluna married filing jointly você consegue fazer uma junção e um dobro de base de cálculo então muitas vezes quando aqueles casais que tem aqui uma disparidade aqui de rendimentos que eles recebem muitas vezes é muito interessante que eles declarem em conjunto porque é como se fosse um jogo de soma zero eles somam as duas rendas do casal somando as duas rendas do casal eles podem ter aqui uma tax rate minorada quando muitas vezes você tiver aqui um um casal especificamente com rendas altas também não faz tanto sentido só para dar um exemplo aqui específico se você receber aqui 240 mil tá e você declarar somente a single declarar sozinho arquivar sozinho você vai estar aqui numa faixa de aproximadamente 35% se a renda do casal é de 240 mil e você declara em conjunto a sua porcentagem do imposto vai estar na alíquota de 24% então você tem uma redução aqui de 11% de pagamento de imposto e a alíquota efetiva ainda maior então faz muito sentido não ter uma alternativa de planejamento tributário nesse movimento migratório e se você tá na dúvida se a sua estrutura ela foi montada da forma correta e gostaria de realizar um diagnóstico dessa estrutura pra saber se existe espaço pra alguma otimização fiscal a gente consegue realizar esse trabalho também o QR Code já vai aparecer aqui pra vocês entrarem em contato com o nosso time tá último ponto antes de respondermos as dúvidas enviadas por vocês mas não menos importante aqui a gente vai pontuar quais são as principais obrigações acessórias ao se investir nos Estados Unidos via sua pessoa jurídica que não basta declarar tax return ainda existem outras declarações que a gente precisa fazer ao longo do ano vamos lá Adriane conta pra gente quais são as nossas outras obrigações aí ao longo do ano exatamente esse é um ponto muito importante porque as penalidades da não entrega dessas obrigações muitas vezes são altas e às vezes o investidor ele foca muito no tax return mas esquece as obrigações acessórias então a gente separou aqui em dois dois blocos vamos dizer assim né os dois primeiros o e-no report e o agente de registro que é o registry agent é mais pra fim de compliance da empresa então o agente de registro ele é como se fosse o responsável legal pela sua estrutura então ele que vai receber as notificações que vai dar o endereço à sua empresa e que vai ser responsável também por o pagamento do e-no report que é um pagamento anual e esse FII ele vai variar conforme o estado que a sua empresa foi constituída então cada estado tem um valor desse e-no report e se você não pagar né essa taxa governamental a sua empresa ela fica inativa e aí você deixa de realizar negócios no estado então é muito importante que anualmente você se atente pra esses deadlides cada estado também tem um deadlide diferente de pagamento então é sempre bom você atentar qual agente de registro responsável verificar se realmente realizou o pagamento solicitar né esse relatório de e-no report que foi arquivado pra garantir que a sua empresa esteja em compliance e uma forma de você saber se de fato você tá em dias né se a sua empresa está ativa você pode tirar um certificado de good stand né que a gente chama de certificado de regularidade fiscal na verdade ele é mais societário do que fiscal porque ele vai mostrar só se a sua empresa ela tá ativa essa parte fiscal nos Estados Unidos é um pouco delicada todo mundo pergunta se nos Estados Unidos tem tipo um ECAC né igual aqui no Brasil que a gente consegue consultar todas as nossas passivas nossas obrigações se a gente tem alguma penalidade a pagar infelizmente nos Estados Unidos é um pouco mais restrito mas existe o transcript que você consegue solicitar né basta você assinar uma procuração pro seu CPA responsável e aí ele envia essa procuração ao Fisco Americano ele consegue também tirar esse certificado de regularidade fiscal né e aí falando dos três últimos o BOI é uma obrigação nova é começou agora nesse ano de 2024 então pra você que constituiu uma empresa neste ano você tem que se atentar porque o deadline dessa obrigação são 30 dias após a formação da sua empresa e o que é esse formulário basicamente você vai informar ao departamento de crimes financeiros nos Estados Unidos quais são os beneficiários efetivos da sua empresa e aí você informa isso eletronicamente mesmo e arquiva junto ao oficen uma forma de controle de evasão fiscal né de essa questão nos Estados Unidos cada vez mais tem se tornado forte e esse BOI é mais uma obrigação fiscal acessória que a gente vê isso atuando o FBAR e o FATICA também segue a mesma sistemática o FBAR é mais para quem tem contas estrangeiras acima de 10 mil dólares e o FATICA para quem tem ativos financeiros também fora nos Estados Unidos acima de 50 mil dólares lembrando que a não entrega dessas obrigações pode acarretar uma penalidade de 10 mil dólares então você tem que se atentar né esses formulários eles são entregues junto com o Tax Return então você solicitando a extensão de prazo você envia tudo junto mas fica atento à obrigatoriedade porque a penalidade é alta né no caso do BOI tem até uma questão de penalidade também que pode ser encarada né que as pessoas falam nossa mas posso ser preso se não entregar o BOI mas conforme além né do próprio Departamento de Crimes Financeiros sim a depender do como ele vai encarar né essa não entrega ou a informação inexata desse formulário você sim pode ser preso nos Estados Unidos pela não entrega de obrigação acessória então fica atento também às obrigações que você precisa cumprir além do Tax Return que você já entrega aí para o fisco americano Vale pontuar aqui pessoal a gente já falou isso em outros plantões mas além do serviço de Tax Return que você pode contratar ele para a sua empresa LLC Corporation ou qualquer que seja tá a SHIELD tem um serviço de gestão fiscal em que a gente entrega e cuida não só da declaração nos Estados Unidos mas de todas essas obrigações acessórias inclusive obrigações acessórias aqui no Brasil imposto de renda declaração do BAC enfim toda a documentação que você precisa para manter a sua estrutura em compliance se você tem uma empresa estrangeira se você faz investimentos fora do Brasil e precisa de algum tipo de assessoria entre em contato com a gente que a gente analisa o que você tem e qual a melhor forma da gente te ajudar mas agora vamos falar do plantão de dúvidas da próxima semana Eric o que a gente vai ter na semana que vem o que o pessoal pode esperar para a próxima semana do nosso próximo plantão nos últimos meses aqui o programa aqui o programa BEX que vai ser o programa para atualização de bens e direitos no exterior a alíquota definitiva de 8% junto com o manual e o roteiro então parte do plantão da semana que vem a gente vai já estar aprofundando aqui demanda uma análise aprofundada vai ser para já trazer as novidades o que a gente tem de novidade e alguns aspectos operacionais já para esse imposto de renda então para aqueles que desejam se inscrever são muito bem vindos a gente vai tratar de todos os aspectos tributários e regulatórios dessa nova legislação perfeito então vamos passar agora de fato para as dúvidas enviadas e a gente vai ficar de olho aqui no Q&A para responder as dúvidas que vocês mandarem no ao vivo enquanto a gente tiver tempo e não me mandarem desligar tudo aqui a gente vai respondendo primeira dúvida meu domicílio fiscal é no Brasil eu tenho SSN que para quem não sabe é o Social Security Number nos Estados Unidos contas em banco empresa nos Estados Unidos e estou em fase de aprovação do Green Card devo mudar meu domicílio preciso fazer Tax Return primeira dúvida Adriele como que a gente responde essa primeira questão aqui bom aqui tem dois pontos a questão da residência fiscal Brasil e Estados Unidos e a questão da entrega da declaração primeira se você não fez a saída definitiva no Brasil e você ainda tem esse domicílio fiscal no Brasil você só vai precisar declarar nos Estados Unidos se você oferir renda nos Estados Unidos então o fato de você ter conta bancária nos Estados Unidos não necessariamente você precisa reportar um Tax Return nos Estados Unidos e aí com relação a aprovação do Green Card a gente tem também essa questão por exemplo antes do Green Card a diferença é que você vai enviar o formulário 1040NR que é para não residente depois que você adquirir o Green Card você vai mudar ao invés de ser 1040NR vai ser o 1040 então o fato de você ter ou não o Green Card que vai mudar é o tipo de formulário que você vai ser residente fiscal ou não para fim de Estados Unidos e com relação a entrega se eu oferir renda nos Estados Unidos ou realizar algum tipo de negócio precisa entregar caso só tenha contas em banco não tenha obrigatoriedade de entrega perfeito vamos passar aqui para a próxima dúvida quais as ferramentas de suporte para organizar a documentação dos Tax aqui Adriele eu não sei exatamente o que ele quis dizer com ferramentas de suporte mas eu imagino quais sejam os documentos de fato que ele precisa organizar antes do preenchimento dos formulários eu acho que é isso que o nosso cliente quis dizer aqui vamos tentar responder nessa linha porque ferramentas de suporte a gente não tem né sim bom a documentação necessária é toda a documentação que apresenta todas as rendas e despesas que você teve relativas ao negócio nos Estados Unidos então por exemplo tem um W2 que é referente aos rendimentos de salário nos Estados Unidos tem um 1099 que é um informe que pode reportar dividendos juros financeiros e aí tem vários tipos de formulário nos Estados Unidos que vai reportando esses tipos de renda que você tem que juntar todos esses por exemplo o K1 se você tem uma empresa nos Estados Unidos que tem Prever Act por exemplo fundo imobiliário nos Estados Unidos provavelmente você vai receber um K1 que vai reportar aquelas receitas e aquelas despesas daquele investimento e aí com esse K1 a gente consegue realizar a declaração por exemplo da sua empresa ou se você por exemplo trabalhar nos Estados Unidos com o W2 a gente consegue realizar a declaração então vai depender muito da natureza da renda que você tenha nos Estados Unidos se é salarial se são juros financeiros se são ações para que a gente consiga entender qual é a documentação suporte para você declarar mas basicamente o que você tem que ter em mente é que você tem que separar como se fosse a gente tem o Profit and Laws que é a demonstração de resultados então você tem que separar todos os resultados que você oferiu seja positivo caso das rendas ou sejam despesas e prejuízos no caso das deduções e aí com tudo isso a gente consegue preparar o Tax Return e aí é sempre bom ter a declaração do ano anterior porque a gente sempre parte dos saldos inicial da declaração do ano corrente com base no ano anterior para que a gente possa dar continuidade à declaração se for o primeiro ano aí de fato se você for por exemplo a gente for entregar a declaração da pessoa física uma coisa que precisa se atentar é que a gente vai precisar solicitar o ITIN number que é como se fosse o número de identificação fiscal para não residentes se for empresa a gente vai tirar o IAN que também é um número como se fosse um CNPJ nos Estados Unidos para empresa então a gente precisa ter esses números de identificação fiscal seja na pessoa física seja na jurídica para também reportar isso nos Estados Unidos e é assim que você consegue pagar imposto por exemplo através desse número de identificação fiscal e aí a documentação vai muito em linha com o tipo de renda que você tem nos Estados Unidos perfeito Adriele só para a gente alternar aqui as dúvidas que a gente já tem mapeadas com as dúvidas do chat o Daniel enviou uma dúvida que acho que pode ser a dúvida de mais pessoas aqui vale a pena a gente realizar a leitura quem teve renda apenas de dividendos de ações abaixo de dois mil dólares ao longo do ano tem que declarar também e aí ele coloca duas observações não é pagar é declarar mesmo realizar a declaração e aí ele complementa aqui que a pergunta foi para a pessoa física ou seja ele tem uma conta na pessoa física investe através de uma corretora em ações tem dividendos ao longo do ano abaixo de dois mil dólares se ele precisa tomar alguma providência aqui é normalmente para quem tem ações no nível da pessoa física é mais fácil porque a própria corretora ela já faz a retenção na fonte dessas rendas auferidas e aí não precisaria entregar a declaração o que às vezes ocorre é que essa retenção é a 30% e aí às vezes o cliente opta em fazer a declaração por exemplo do 1040NR como uma forma de restituir esse imposto pago a maior se de fato ele se enquadrar numa alíquota inferior então normalmente para quem tem pessoa física que tem investimento em ações esses valores eles já são retidos e não precisa declarar nos Estados Unidos e ele consegue ter certeza disso olhando o extrato dele e verificando se existe essa retenção no extrato certo? Exatamente normalmente quando o cliente vai investir ele informa se ele é residente ou não nos Estados Unidos e aí com isso o próprio banco ele vai reter de acordo com a classificação que você informar Perfeito vamos passar para a nossa próxima dúvida que eu já volto no chat que a gente recebeu mais coisas por aqui qual a obrigatoriedade de arquivar a declaração nos Estados Unidos para quem não é residente está um pouco na linha do Daniel que estava na dúvida se ele precisava fazer alguma declaração mas vamos lá Adrielle qual que é a obrigatoriedade para quem não é residente em que momento que ele deve ficar atento para fazer esse arquivamento se você ofereceu algum tipo de renda nos Estados Unidos ou realiza algum tipo de negócio ou seja você tem uma empresa americana de veículo e essa empresa é transparente para fins fiscais você provavelmente vai precisar entregar o 1040NR nos Estados Unidos se você é uma pessoa física que só tem investimento em ações que essas ações ela já sofre a retenção na fonte não necessariamente você precisa entregar mas se você oferiu a renda e essa renda ela não teve não foi sujeito a tributação você precisa reportar isso ao físico americano com o formulário 1040NR e aí vale essa pessoa física fazer essa verificação com o banco corretora que tem as aplicações para saber se está tendo essa retenção na fonte ou se ele precisa proativamente fazer essa declaração correto? correto e aí um ponto importante é que no próprio site do IRS que é a Receita Federal dos Estados Unidos você tem um link no site que você consegue simular e aí ele tem várias perguntas que vão fazendo você teve algum benefício fiscal você teve algum crédito o estado civil se você é solteiro casado e aí ele vai perguntando várias porque assim não é uma matemática perfeita assim não tem vários pontos tem benefícios também por exemplo previdência privada então tem outros outros pontos importantes que o físico americano ele verifica essa questão da obrigatoriedade e no próprio site você vai informando tudo isso e aí no final ele diz se você é obrigado ou não declarar então para aqueles também que ainda assim ficaram com algum tipo de dúvida e quiser fazer esse teste eu mesmo simulei fazendo para ver se era fácil é bem didático então você consegue ele obter em alguns minutos a resposta do próprio site do IRS é óbvio que no site eles até falam que não é um um site que você tem que acreditar 100% que você tem que ter um planejador um contador que de fato diga para você se você está apto ou não a entregar se você deve ou não entregar mas você consegue ter uma noção mais ou menos com o tipo de pergunta que eles vão fazendo para a obrigatoriedade perfeito e vale aqui pontuar pessoal que se você estiver nesta dúvida e quiser saber se você deve ou não realizar essa declaração você pode apontar a câmera do seu celular no QR Code que está aqui na tela e fazer o agendamento de uma consulta tributária com um dos nossos especialistas nessa consulta você vai ter uma hora para conversar com a nossa equipe colocar o seu caso e a gente vai te dizer ou não se você deve declarar se a sua declaração ela é obrigatória ela é facultativa e a gente pode te encaminhar um orçamento para essa declaração caso necessário tá colocando aqui a próxima dúvida tem um investimento nos Estados Unidos ano passado a corretora fez a devolução do ganho de capital após o envio da declaração como fazer o apontamento nesse ano bom acho que aqui é o caso que a gente até reportou da pessoa física que tem ações né que normalmente a corretora faz esse tipo de retenção acho que o que quis dizer da devolução é justamente a retenção na fonte e aí se você deve ou não declarar vai muito em linha com isso o tipo de investimento que você tem se esse investimento ele já sofre retenção na fonte e caso contrário se você teve a renda você vai precisar declarar este ano perfeito próxima dúvida tá nessa linha também mora no Brasil possuo uma conta em banco americano preciso declarar imposto nos Estados Unidos aqui eu vou entender Adriele que o moro no Brasil é só o residente fiscal no Brasil tá vamos interpretar isso dessa forma preciso declarar o imposto lá nos Estados Unidos não não precisa se você só tem uma conta corrente nos Estados Unidos isso não dá obrigatoriedade vai muito mais em linha com o tipo de renda que você oferiu no país no que relacionado a conta bancária então se você mora no Brasil não é porque você mora no Brasil que automaticamente você não precisa declarar nos Estados Unidos mas não é porque também você tem uma conta nos Estados Unidos que automaticamente você precisa declarar perfeito nossa sexta dúvida não sou cidadã americana não sou cidadã americana e tenho renda no Brasil preciso declarar aqui nos Estados Unidos e aí vamos tentar interpretar essa essa pergunta quando ela fala né aqui nos Estados Unidos entendo que ela está lá sem ainda uma residência fiscal mas tendo rendas né de origem estrangeira no caso vindo do Brasil como que fica essa dinâmica Adriele é exatamente se você é cidadã se você ainda não é cidadã americana não é residente fiscal americana você não precisa reportar renda no Brasil nos Estados Unidos agora quando você vira fiscalmente né residente fiscal nos Estados Unidos aí lembrando que a renda ela é global então vai abranger aí todas as rendas oferidas mundialmente você vai reportar essa tributação nos Estados Unidos da mesma forma que no Brasil se você está aqui no Brasil e também tem rendimentos lá fora você também tem que reportar tudo isso aqui no Brasil o que acontece para evitar né essa bitributação são os acordos que já existem né para os Estados Unidos a rede de propriedade mas tem alguns outros países que existem acordos de bitributação mas sempre você vai reportar no país que você de fato é residente fiscal você vai reportar globalmente perfeito a nossa próxima dúvida vamos ver se a gente consegue ajudar dúvida sobre um US person ou seja residente fiscal nos Estados Unidos que ainda não fez declaração nos Estados Unidos e hoje atua como autônomo através de uma EPP no Brasil se ele opera suas despesas e investimentos somente através da conta bancária da sua EPP e nunca fizer retirada de dividendos da empresa acima do valor mínimo em dólar a partir de qual valor é exigido declarar ao IRS ainda assim é alcançável pelo FATCA em outras palavras resumindo a conta bancária da EPP consta para fins de FATCA bom conta acho que juntou aí duas coisas o fato da pessoa ter uma empresa no Brasil de pequeno porte e o fato de ter conta investimento então se você tem ultrapassa os 50 mil dólares que a gente comentou você deve reportar o FATCA e a questão da renda no Brasil vai depender muito em linha com se você é residente ou não como você é residente nos Estados Unidos você tem que reportar essa renda mundialmente perfeito eu voltei aqui Adriele para o para o Q&A do pessoal que está enviando online tem uma dúvida aqui do Antônio que eu acho que a gente pode pode utilizar para outros casos quem tem brokerage account ou seja conta numa corretora deve apresentar tax return aí ele está perguntando se existe withholding mensal sobre os dividendos à base de 30% aí ele coloca supostamente o fisco americano já está pago com esse withholding tax acho que aqui a resposta é sim exatamente Olivia é exatamente isso quando você tem a corretora normalmente eles já fazem essa retenção a 30% então você não precisa entregar o tax return por conta desses dividendos desses investimentos que você tem junto com a corretora ela já faz esse papel a não ser que você informe que não queira ter essa retenção e aí de fato você precisa entregar então é sempre bom você verificar junto a sua instituição financeira junto a sua corretora como é que foi informado isso como é que está sendo tratado e se já houve esse pagamento de imposto retido na fonte não precisa declarar tax return perfeito e aí Adrele só para a gente complementar essa linha de raciocínio porque o Daniel que foi da primeira pergunta ele complementou aqui ele está perguntando que você comentou de uma eventual restituição desses 30% retidos na fonte ele fala que ele não entendeu muito bem se existe uma forma da pessoa física brasileiro não residente fiscal nos Estados Unidos receber de volta esses 30% não é bem assim né não 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 é bem assim quando eu falei da restituição é mais no sentido se você realizou um pagamento a maior retido na fonte por exemplo quando eu falei das empresas transparentes que normalmente é a alíquota máxima os 37% e para a pessoa física ele vai de 10% a 37% então não necessariamente você está na faixa dos 37% nesse tipo de caso por exemplo você pode restituir esse valor né mas não necessariamente para os impostos que você foi retido a 30% você vai voltar integralmente esse valor para você mas se o caso dele por exemplo é uma pessoa física não residente fiscal nos Estados Unidos com uma conta né de broker na pessoa física tem a retenção dos 30% direto na fonte aqui não tem o que fazer não tem restituição ele vai pagar os 30% e é isso não faz sentido arquivar o formulário para isso certo isso exatamente perfeito então vamos continuar aqui com a nossa dúvida número 8 enviada pela nossa audiência essa é a oitava e última dúvida e aí eu dou uma olhada no Q&A para ver se tem mais alguma coisa posso fazer doação a filho residente nos Estados Unidos sem que ele pague imposto de renda bom aqui eu acho que ele deve estar falando em relação ao imposto de renda nos Estados Unidos porque o filho é residente americano não na verdade você precisa pagar e o imposto é alto lá nos Estados Unidos o gift tax que é o imposto de doação é equiparado ao imposto de herança que é o state tax e ele vai até 60% então é um imposto relativamente alto por isso que é sempre bom fazer um planejamento tributário para verificar a melhor forma de passar isso para os filhos de uma forma para economizar esse imposto e a gente tem algumas estruturas e ferramentas de sucessão justamente para transmitir isso e evitar esse imposto alto nos Estados Unidos perfeito Adrelle passando aqui pelo chat tem algumas dúvidas mais específicas que acho que é melhor a gente responder depois no e-mail direto para enfim a gente até ter tempo de fazer conta aqui tudo certinho e encaminhar diretamente mas tem uma última dúvida aqui do Walter ver se a gente consegue ajudar ele aqui no ao vivo ele fala o seguinte relativamente a tabela de tributação pessoa física foi explicada a tabela de não residente a gente colocou aqui a tabela de não residente ele pede para a gente fazer uma explicação da tabela de residente residente fiscal como é que funciona a gente não vai ter a tabela aqui mas como é que funciona essa tributação é a mesma sistemática do não residente 10 a 37% para as rendas ordinárias o que vai diferir do não residente é porque para o residente a gente tem benefícios fiscais deduções fiscais que para não residente não tem mas a questão de por exemplo se você é solteiro se você é arquivo em conjunto se você é casado mas arquiva separadamente todas essas faixas segue a mesma sistemática do não residente então você tem valores para a mesma taxa ali por exemplo 10% se você é solteiro é um valor em conjunto é outro segue igual ao não residente a diferença é que você vai ter deduções que o não residente não vai ter perfeito acho que ficou claro se não ficou Walter por favor escreve que a gente te manda essa explicação por e-mail inclusive com a tabela com essas faixas o que for mais fácil para você pessoal queria agradecer muito a audiência de todos foi um prazer estar com vocês de novo reforça aqui o nosso convite para todos vocês que estão aqui estarem conosco na semana que vem para falar sobre a Iene quem não se inscreveu ainda se inscreva a gente vai encaminhar por e-mail o link para essa inscrição além do QR Code que a gente já deixou aqui anteriormente nosso muito obrigada e até a próxima semana a gente já Day E aí e aí Legenda Adriana Zanotto